Bom, quero chamar agora aqui um parceiro, um irmão, certo? Direto do Brasil, ele que vai fazer um rap de repente, um freestyle, um beatbox, certo? Barulho aí para a moça, senhoras e senhores! A alienação eu estou construindo a minha, é por isso que eu não participo de ririnha. Não se preocupe em disputar, eu só faço a minha. Essa é pra você que faz questão de ser chamado intelectual. Senta lá um pouquinho e escuta o palco do meu ancestral. É meu bisavô que soltava o pé no direto. Um grande poeta mexe das palavras mesmo a dar um famento. Mostrando que no nordeste do Brasil é diferente, o nascimento já é narrado em repente. Então, pra falar entre a gente, nos preocupamos menos em citar e mais em beber da foto. Sem metodologia, eu custo inscritos e saberes até debaixo da ponte. E pra continuar essa levada, meu parceiro Gregorio do Viviendo, ela vai dar uma pessoa que a caixa mais odiada é justamente essa tal de intelectualizada. Porque julga o resto do povo como se não soubesse de nada. Porque pra você é fácil ver o moleque calado sozinho, sentado e chamado e alienado. Enquanto você tem o olhar privilegiado, mas você nem ouviu o outro lado. Será que não é você que está com o circuito fechado? Agora chega o Moçorói que é pagado e herói. Verão, Trandorinha já mostrou. Individualizando, a missão se destrói. Joga pelo povo, tô sempre na esquerda. Aceita. Meu time é só um lado, não vai ter nem meia direita. Agora assuma sua missão e pare com esse lance de egoista. Porque pensar só no seu umbigo eu já vim até nem ativista. Essa é pra você que se acha bem capaz. É por isso que eu prefiro ouvir o Lato Verão, que tem motivo, mas não gosta de ser cabeça de cartaz. Já vi muita gente boa morrendo na cruz. Então vamos voltar lá e ler Carolina de Jesus. Escrevi esse som no segundo dia de 2017. E a cada dia que acordamos um ativista acreditando que a história não se repete. O que foi?! Como eu citei, o Luat que virou um grande amigo MCK também. Nessa troca de aprendizagem pelo doutorado, o próprio Belarmino que tá no palco disse que às vezes eu me envolvo mais na causa de Angolan do que os próprios Angolanas algumas vezes. e até o Mativon, que é angolano também. É uma música que está ainda pela metade, porque vai ser feita com o flagelo do bando, o rap é rolando. E só o som do seu. É sobre o que aprendi. Mais, mais, mais! Viajou a África! Estou cansado da lógica do eurocentrismo, é um colaporte, desde o Nagorno, ensinando a lógica do calendário. Que ainda não acabou. Mudou a cor, mas renovou também o Mativismo. De Belita, Palma, Frazão. De Liceu, Aluat, Beirão. Em que Congo, ao Ibundo, ao Quibundo, Angola ensina pro mundo. Somos presos, o oceano não separa. Pode ser língua qualquer. A energia é transmitida. Até nais e não me amar, lhe sancado da miséria. Dançando o sebo, o Cudur, Angola é linda, Del Vida. Vou com o Mavungo até Camunda. Sempre estando como o norte do Teto da União. Mas se for no sul, temos o Padre Pio como lição. De que é possível passar a mensagem em qualquer lugar. Ser angolano parece ser dreda, mas não pode se calar. A chamada é grampeada, relógio de 500 mil poder abusa. Mas vou lendo quem resiste, o Mila Toné, Rafael Marques e a Gualuza. Hoje, hoje também é um dia importante para Cabo Verde, onde eu criei vários parceiros. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco, volta, Miner X, vem Sandra, vem Vácula. Vamos fazer homenagem ao seu país, 5 de julho. Comemora 42 anos de dependência de Cabo Verde. Então, dá o espaço aqui para eles, comemorar a dependência também, e fazer um pouco de freestyle. Ok, 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 Mike Tchê. Ah, não. Ok, ok. Mike Tchê, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ok, pessoal, eu sou Cabo Verdeano. Hoje é dia de independência de Cabo Verde, 5 de julho. Tem mais Cabo Verdeano aqui? Sim. Não, não, desculpa. Tem mais Cabo Verdeano ali? Sim. Ah, ok, é isso. Eu gosto muito crioulo. Eu gosto muito crioulo, eu falo sempre crioulo. Todo mundo está a perguntar. Por que não falo português? Porque eu não sou português, padre. Ok, brincadeira. Eu falo português, crioulo, inglês, francês, da cidade. Ok, vamos brincar um pouco. Vai, Sandra, faz o que você sabe. Esta é para os meus irmãos. Ok. Sim, nosso tudo é africano, nosso tudo é caveriano, Não levanta, não canta, Canta, irmão, Canta, emas, irmão. E no sul é africano, Nos sur é caveriano, Não levanta, não canta, Canta, irmão, Canta, emas, irmão. Eu sou do Nordense, eles são Cabo Verdeiros, Campo Verdeiros. A gente vai representando, nos representando, nossos humanos. Eu tomo o meu sapéu, porque eu sou o cabra da peste. É congente, já conhece o que é isso? Então vai buscar lá no seu teste, Porque, como eu já disse, A gente bebe da fonte, A gente busca saberes debaixo da ponte. Porque existem várias formas de lutar contra a ditadura. Uma delas é usando os conceitos aqui do Boa Ventura. Outro deles é valorizando a sua cultura. Porque, sabe de sério, Que com esse sotaque, Pode ser bom de rima, Nunca é craque. Mas eu sigo o mar, Em busca do resgate. Que identidade? Que identidade com esse chapéu? Chega, que não é dancinha de creu. É mostrando que a gente sabe o que é do melhor. Virar da terra que vai no forró. E assim, pra luta virar internacional, Também leia a unidade luta do Amilcar Cabral. Afriqueiro de humanidade, Cabo Verde tem seu lugar 1025 dias de solimar Na cofocina entre África Nos situaram arquipélago Barlavete, Sotaveto, dividido e formado De origem por carta 4033 quilômetro quadrado E apesar de insularidade Tinha dezia Almas, tinha povo, canta hino com alegria E da memória, nunca pretendo junto Dado passado de 5 de julho de 1935 Independência, Cabo Verde, Guiné Um partido, B.I.G.C Mesmo hino, mesmo bandeira Tipo de golpe de estado Oficio para só Democracia, nosso povo livre Por ser com liberdade e expressão Se botar arma por patria Botando em volta, ou la planta, ou canta Semero de chicote Não vi o negheiro cada volta Agora que tu me viu Se nosso reafricano Nosso recavergiano Não la planta, não canta Canta, irmão Canta, irmão No bem Se nos tu de africano Nos tu de caburgar Não la planta, não canta Canta, irmão Canta, irmão Se você não percebeu o meu papel Nem que eu lhe der o rolo Porque todo respeito ao criouro Ao rap criouro Porque assim, verdade criativa Percebo no resboar No LBC, na vida Cova cada vez mais viva Se você não percebe qual é o meu mérito Não tem pagamento Nem de débito Nem de crédito É só você refletir Nas pensagens que passaram Meu mano em crédito Esse conhecimento da rua Pegue, use e abuse Por isso, total respeito Ao meu parceiro Ruse Pra aumentar essa viagem Vamos falar também Do grande chulagem Mito Eu tava aqui pra mostrar A sua democracia Mito Que a gente vai falar Da nossa poesia Tem muita gente Que aqui nessa universidade Não são as monumentais Não precisa de conhecimento internacional Porque são capaz União de várias crias Velha capital E se a luta É feminista Ela chega E no trem Sabando da moleca Até o antivô Ele é dinheiro E se a luta É da identidade Respeito e assina Por isso, a gente tem que chegar E respeitar a música Do Tua Piscina É mano a mano É rap cigano É rap do Nordeste Porque a gente quer união Se é tanto o trelo Preste aqui, preste atenção Tem gente que não tá no palco Mas não pode ser silenciado Tem grandes artistas aqui Pelas ruas Não pode ficar calado Quem quiser aqui O microfone chegar pra mandar Luciana tá ali Para filmar Então aqui Todo mundo que cantou Todo mundo que chegou Mandou ver um flor Peraí Deixa eu ver se eu esqueci alguém Esse papo não tô tendo Sou chato Mas de resbolar A gente tem que respeitar Em qualquer lugar Chega Se a realidade for dura Não trema Faça como o dilema Transforme tudo Em poema Poema em poesia Pra mudar a nossa democracia Tem que respeitar Todo mundo Porque só juntos Podemos mudar o mundo Vamos lá Peraí Vem no cabo Vem no cabo Vai, termina Ok, valeu 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 Ok, meu tempo Sou pequeno É uma pequena amostra, é uma música nova que vai sair daqui a pouco, ok? É uma música nova, não sei, esse, sabe o que começa? Encomenda é terra, a música é de chão, encomenda é terra, ok? Vamos lá, vamos lá. Encomenda é terra, minha cor de praia, grande cidade. Cante, cante! Cheio de droga e alcoóis, sem insegurança, grande cidade. Governo entra, sem as prometas que cumprem esse trabalho de amor porcaria. Jovem perde seus tempos na estúria, trabalhos procuram todo dia. Seus futuro é miragem, mas de sete mil licenciados, desempregaram o trabalho na praia, sou padrinhagem. Cássio pode, talharam na pleno meio-dia, casas com grade, mora cadia. É praia, que é cidade, onde que homem tá sempre atrapado. É praia, que é cidade, onde meninas caátia, não sou o som, desviste, pescume, prestito e sonda. Traitorista, tira o maleta, onde vagina, trabalha, mas que politos, pateta. É praia, onde taxa, de desemprego aumenta, marido, desempregado e família na casa. Muita sustenta, morda, morda, muita sustenta. O inquérito chamou todo mundo, eu vou chamar meu parceiro aqui. Só o seguinte, luta internacional fora Temer, Lena Milka Cabral. Muita sustenta, morda, 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 morda Tchau, tchau.